Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo em mais um vídeo. Já sabe, não esqueçam, antes de assistirem a esse passo a passo, já deixa o joinha aqui pra mim, tá bom? Saber que você passou aqui pra mim é muito importante. O meu maior intuito em fazer esses vídeos é te ver um pouquinho feliz e arrancar desse seu rosto lindo o seu melhor sorriso. Hoje nós vamos fazer esse preguiçoso mais lindo de todo mundo. Sim, bora pro passo a passo? Então vem comigo. Gente, a massa que nós vamos usar aqui é essa massa feita com isopor, tá bom? Que é de preenchimento. Forrei um piso aqui com plástico pra eu poder remover aqui da mesa, né? Bom, vamos lá. Vou medir aqui o tamanho do corpinho que eu quero. Então vou me basear aqui na palma da minha mão, tá? Vou fazer uma coxinha aqui, ó. Lembrando que isso aqui só é um preenchimento, tá? Então, ó, fiz uma coxinha aqui do tamanho da palma da minha mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto